Tivemos diversos problemas no Maranhão por causa do excesso de chuva e a gente já tem 64 municípios em situação de emergência por causa de todos os alagamentos. O presidente Lula sobrevoou no domingo de Páscoa a região ali de Trisidela do Vale, onde temos diversas áreas ali alagadas, as pessoas ficam ilhadas e essa chuva não vai parar na faixa norte do nordeste, como a gente pode ver aqui e na terça-feira tem mais previsão de chuva forte na metade norte do Maranhão, Piauí e também do Ceará. O volume previsto para os próximos dias é elevado ainda no Maranhão e pode chegar aí a 70 milímetros acumulados em diversas áreas do centro e norte do estado.